E você sobreviva e prevaleça. Forasteira, seria uma honra falar com você. Consegui um pouco de brilho azul. Melhor gastar. Você é Eloy, certo? Meu pai, quer dizer, Burgund, me disse que você viria me ver. Vardja, prazer. Ei, essa lança é bem impressionante. Você customizou ela, não foi? Fiz uma ou duas mudanças. Leva jeito pra armas. Esses Banuki podiam concordar com você. Não consigo vender nem sobras pra um falquino. Todo mundo quer os arcos e as lanças de sempre. Gosto de coisas mais incomuns. E os Banuki conseguem ser. Uma lança que a Arataque carrega. Ah, sem selar. Ou aquela arma da Uria. O que eu não daria pra fuçar no interior de uma dessas? Sentindo os raios nos meus dedos. Ou dentro de alguma coisa, sabe? A última encomenda foi há um mês. Uma arma que cuspia fogo. Não acabou bem. Tenho uma sem selar. Que nem a do Arataque. Quer dar uma olhada? Ah, tá. Falando sério? Sim, sim, eu adoraria. Ah, tá. Hum. Óbvia falha de design. Se eu trocasse isso... É, aí daria. Certo. Acredite ou não, o desempenho dela, sendo generosa, é metade do potencial. Por que isso de ela? Ah, o papai diz que todas as armas são garotas. Ele nem percebe que é um elogio. Então, escute. Se tivéssemos as mandíbulas de um tirânico, as partes dela ficariam ótimas e lubrificadas. Isso é onde encontrar um, se quiser caçar comigo. O que a gente precisa pra consertar isso mesmo? As mandíbulas do tirânico vão servir. Então, digamos que você conhece alguém com uma arma igual a da Aurea. Duvido. Veja você mesmo. Ah, claro. Olha... Então, as bobinas geram a fagulha. Mas a fonte de energia não tá nem acoplada. Não vou mentir. Ela é uma beleza. Mas existem belezas e belezas magníficas. Precisamos da garra de uma ave tempestade. Não existe nada que conduza raios melhor. E sei onde tem uma. Casse comigo e faça dessa arma a sua melhor amiga. A segunda melhor. Consegue mesmo consertar essa coisa? Claro! Provável. Quero a garra da ave tempestade. Uma arma que cospe fogo, né? Tipo essa. Peguei essa coisa de um bandido Ociron. Consegue fazer alguma coisa? Você pegou minha forja ardente? Olha, se você eliminou Ogred e os capangas dele por ela, eu acho que ela deve ser sua. Por que não dar um trato nela primeiro? Então, a transforme na arma que ela deveria ser. Achei que não fosse pedir. Vou precisar de um focinho de borrifante. Qualquer um serve. Você dá conta sozinha? Eu dou conta disso. Essa sua forja ardente. O que falta pra acabar? Como disse, um focinho de borrifante serve. Não exijo muito. Precisamos de peças de um tirânico e de uma ave tempestade. Sabe onde encontrá-los? Sim, sim. Vamos ter que andar um pouco até lá. A gente acha tirânicos lá no Vale Oníbe. E tem uma ave tempestade perto do Monte Livre. Vou pegar minhas coisas e ir. Te vejo lá. Ok. O que foi? Tchau, tchau. 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 Isso deve servir. Vardia pode terminar a Forja Ardente. Tchau. Tchau. Isso pode ser probante. Tenho uma surpresa pra... Tchau. 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 É hora de matar! Você vai se sentir! Aí vai o desistinho! Aí vai o desistinho! Você não tem nada melhor pra fazer? Tá aqui! A banca acabou! A luta mudou! Não vai! Não vai! Não vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tenho coisas demais. Tchau, tchau. Tchau. Ela foi pra lá. Tchau. 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 É melhor a gente ir. Aquela recepção, Banuki, será imperdível. Sabe, senti falta dessa poeira vermelha. Olha, nossa ave. Estando pronta, eu vou atrás e... Bum. Minha vida está em jogo. Não, não, por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Isso não pode acabar assim. Por favor. Por favor. Por favor. Não, pode acabar. Tchau, tchau. Tchau. Agora fica mais fácil. Tchau. Tchau. Que o sol ilumine sua passagem. E uma dessas. Tchau. 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 Mandou muito bem. Mais bonita, mais poderosa. Essa é minha garantia. Aqui está. Garra da ave, tempestade. Vamos lá. Nunca me diverti tanto como agora. Observe a prendê-lo aí. Só não olhe direto para as faíscas. Certo. Na verdade, tive que quebrá-la no meio. Mas o que é um bastão? Ou um galho? Uma coisa boa sobre galhos? Você pode remendá-los de volta como quiser. Foi o que fez? Essa coisa parece bem mais perigosa. Ela é mais do que perigosa. Ela é uma genuína vádia especial. Tome conta dela. Trouxe o que você me pediu. Mostre o que tinha em mente para forjar dente. Finalmente. Já senti como se tivesse abandonado. E isso lembra muito minha situação familiar. Está pronta e é toda sua. Não faça nada que eu não faria. Parece ótimo. Eu quase torci para você transformá-la num lança-corda de fogo, sei lá. Não, ela estava perto da perfeição desde o início. É uma vádia original, afinal. Valeu, vádia. Essas três armas são obras-primas. Está brincando? Não lembro quando me diverti tanto. Eu deveria te agradecer. Mas sou eu que vou embora com as armas, não é? Não parece certo cobrar por me dar a oportunidade de fazer o que gosto. Não diga ao papai que falei isso. Aqui. Sempre que mexo com armas, acho um monte dessas coisas. Pode ser que arrume um meio de usar. Pode ser que arrume um meio de usar. Pode ser que arrume um meio de usar. Ao seem a fazer o que vai fazer. É legal. É legal. E ai? É legal. É legal. É legal. Não? É legal. O que é isso? 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 O que é isso?